Felipe, eu não tenho tempo para estudar. Felipe, eu não tenho apoio da minha família. Felipe, eu não consigo investir em bons materiais. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre autorresponsabilidade, porque esse é um único caminho para você conseguir a sua aprovação, o que é autorresponsabilidade dentro de concurso público e como ela pode ser o grande diferencial na sua preparação para que você possa ter uma mentalidade certa na hora de fazer concurso público. Vem comigo! Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal onde hoje nós vamos falar da autorresponsabilidade e como é importante a autorresponsabilidade para que a gente alcance os nossos objetivos na vida, incluindo, claro, concurso público, aprovação em concurso público. Se você não me conhece, eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público, e esse vídeo aqui tem o propósito de preparar você mentalmente para essa jornada rumo à sua aprovação. E se você quer logo conquistar a sua aprovação, já se inscreve no canal, ative esse sininho, porque você não pode perder nenhum vídeo que a gente está publicando aqui para poder estar ajudando nessa sua jornada rumo à estabilidade de um concurso público. O que eu vou falar para você hoje aqui tem a ver com esse livro aqui que a gente está colocando na tela, que é o livro da autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade do autor Paulo Vieira. É um livro que, quando eu li a primeira vez, foi um baque para mim, assim, sabe? Foi realmente um tapa na minha cara, porque a gente acaba tirando muitas lições desse livro. É normal que no nosso cotidiano a gente acabe o tempo todo arrumando desculpas para coisas que a gente deveria fazer, mas a gente não faz. Exemplo, a gente sabe que a gente deve fazer atividade física para que a gente possa cuidar da nossa saúde, para que a gente possa ter mais saúde para poder se dedicar mais aos nossos projetos, se dedicar mais à nossa família, ter mais energia para o nosso dia a dia, só que o tempo todo a gente fica inventando desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para a academia. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é o tempo todo a gente inventando desculpas. E se você parar para ver, tem vários programas que você encontra aqui no YouTube mesmo com 10, 15 minutos por dia. A gente vai lá, faz a atividade física, a nossa própria casa já é melhor do que nada. Mas mesmo assim, a gente não faz. E em concurso é a mesma coisa. Muitas das vezes a gente se para para inventar um monte de desculpas. desculpas. E eu não estou falando que isso não seja verdade. Mas o que eu estou falando é, se você, já para eu pensar nisso, se você tivesse certeza de que se você não estudasse um pouquinho a cada dia, você iria morrer. Você ia arrumar um jeito ou não ia de estudar um pouquinho a cada dia? Ia, não ia? Você ia dar um jeito, porque ninguém quer morrer, não é verdade? Você ia chegar cansado, mas você ia estudar. Você ia acordar um pouco mais cedo, mas você ia estudar. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito. O problema é que na nossa vida a gente fica negociando o tempo todo as coisas e a gente, às vezes, tem mais comprometimento com outras pessoas do que com a gente mesmo. Então, a gente fica inventando essas desculpas de que a gente não tem tempo, de que a gente não consegue, de que a gente não tem dinheiro. Por mais que isso seja verdade, a gente sabe que, na vida, a gente nunca vai ter tudo o que a gente deseja. Então, o que a gente tem que ter clareza é que a gente tem que ser responsável, por isso a autorresponsabilidade, a gente tem que ser responsável pelas coisas que estão no nosso controle. A gente tem que ser responsável pela nossa vida. A gente tem que entender que tudo o que acontece na nossa vida, a culpa é nossa e não dos outros. Por isso essa autorresponsabilidade. Inclusive, tem uma frase que o Paulo Vieira fala que diz o seguinte, cada um tem a vida que merece. É uma frase forte, não é? Você concorda com ela? Coloca para mim aqui nos comentários se você concorda com essa frase. Cada um tem a vida que merece. É uma frase do autor Paulo Vieira e que é muito forte, muito impactante. É claro que ela tem suas polêmicas, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas, no fundo, ela tem o propósito de fazer a gente refletir de que tudo o que acontece na nossa vida é reflexo das nossas atitudes. Então, se hoje a gente não tem tempo para estudar, é porque a gente acabou pegando vários compromissos que, provavelmente, a gente não deveria ter pego. Ah, mas eu trabalho muito. Ah, mas eu... Mas por que a gente realmente não se dedica e não pensa no que realmente a gente pode fazer para ter mais tempo para estudar? Será que o tempo que a gente não tem para estudar é mesmo o nosso trabalho? Ou é mesmo a família que, de repente, a gente não tem aquele apoio? Se a gente pegar o celular e olhar quanto tempo a gente fica no celular por dia, a gente vai ver que, na maioria das vezes, não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Então, ah, mas eu não tenho apoio da minha família. Mas e quando eles pedem o teu apoio? Você dá? Já parou para refletir sobre isso? Ah, Felipe, não. Eu dou apoio para a minha família, mas eu faço pelos outros, mas os outros não fazem por mim. Então, por que você faz pelos outros? Então, o objetivo desse vídeo aqui, o objetivo do livro é trazer para a gente as responsabilidades de tudo o que acontece na nossa vida. Porque se a gente ficar colocando desculpas ou colocando responsabilidade no que acontece na nossa vida, na mão dos outros, ou na mão de outras circunstâncias, a gente vai estar sempre num sobe e desce emocional. Então, às vezes, o que outras pessoas falam nos abalam emocionalmente. Às vezes, o que outras pessoas fazem também nos abalam. Então, olha o quanto a gente está colocando a nossa vida na mão de outras pessoas, na mão de outras circunstâncias. Se você foi mandado embora ou se você já foi mandado embora, você acabou colocando, depositando ali, né, muito dos seus objetivos dentro de um trabalho na iniciativa privada que dependia do teu patrão, dependia do teu chefe. E a gente quer acabar com isso passando em concurso público, mas a gente só vai conseguir isso se a gente assumir para a gente a responsabilidade de tudo o que acontece na nossa vida. Não adianta reclamar, não adianta falar mal dos outros. Os problemas estão aí. o que a gente tem que fazer é bater no peito e entender que se nós nos colocamos nos problemas que nós temos hoje, nós também somos capazes de trazer a solução para esses problemas. Se eu me cerquei de compromissos que impedem com que eu consiga ter tempo para a minha aprovação, então, eu também sou capaz de acabar com esses compromissos para que eu possa ter mais tempo. é claro que tem compromissos que não tem como a gente abrir mão. Até porque ninguém vai ficar 24 horas só estudando. Então, tem compromissos que vai dedicar um pouco da nossa atenção. Mas tem outros compromissos que a gente pode abrir mão sim, mas às vezes a gente não quer abrir mão para não decepcionar alguém, para não magoar alguém e mais uma vez a gente pensando no outro e esquecendo dos nossos projetos. porque ninguém vai estudar por você, ninguém vai passar em concurso público por você. Então, se você não bater no peito e assumir essa responsabilidade de que só você é capaz de acabar com essas dificuldades, só você é capaz de superar talvez uma dificuldade que você tinha lá na época que você estudava, talvez você não teve a oportunidade de estudar em boas escolas, você não tem uma boa base na matemática, no português, mas isso já passou. Até quando a gente vai ficar alimentando essas dificuldades? Eu sempre falo, o problema não é você ter dificuldade, o problema é você não assumir essa responsabilidade e daqui para frente lutar para superar essas dificuldades. Por quê? Ficar olhando para trás e ficar se lamentando pelo que já passou não vai mudar a sua vida. E é por isso essa frase do Paulo Vieira ela é tão impactante. Cada um tem a vida que merece. Embora seja dura, embora eu tenha um pouco das minhas restrições com essa fala, mas ela faz sim a gente refletir de que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Nós somos responsáveis e nós somos capazes de mudar a nossa realidade. Mas para isso você precisa ter primeiro consciência da situação que você está hoje. Segundo, você precisa parar de reclamar das adversidades porque reclamar não vai te ajudar. E terceiro, você precisa se preparar para concurso de uma maneira eficiente. Então, entendi as minhas dificuldades, entendi que ficar reclamando não vai adiantar, eu sou o único responsável, eu tenho autorresponsabilidade, assumi a responsabilidade dos meus problemas, das minhas dificuldades e a partir daqui eu não vou ficar reclamando, não vou ficar me lamentando porque isso não vai adiantar, isso não vai me ajudar a passar em concurso público. O que você pode fazer é pedir ajuda. Como eu posso sanar minha dificuldade no raciocínio lógico? Como eu posso ter mais tempo para estudar? Por isso, dentro da nossa plataforma de estudo do PrEP Concursos, a gente ajuda ensinando todas as matérias do zero, a gente ensina planejamento de estudo, a gente ensina você como conseguir o apoio da sua família na sua preparação, como você conseguir a sua aprovação mais rápida, tudo isso a gente traz dentro do treinamento porque a gente entende que não é fácil estudar para concurso público, mas é totalmente possível. E se você quiser a minha ajuda, a ajuda da nossa equipe de professores, o link vai estar aqui na descrição e eu terei o maior prazer de te ajudar. Agora que você entendeu que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, você é autorresponsável, inclusive indico muito a leitura desse livro, agora que você tem essa clareza, é bola para frente. Reclamar não vai adiantar, ninguém vai fazer nada por você, se você não bater no peito e der um futuro melhor para você e para a sua família, ninguém vai fazer isso por você. Então seja autorresponsável e se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui estendendo a mão, eu e nossa equipe de professores para que a gente possa te ajudar. O link está aqui na descrição. E eu gostaria muito de te ouvir nesse momento, bota aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo abriu seus olhos para algumas coisas ou se você não concorda, tudo bem, coloca aqui nos comentários porque você não concorda, tá bom? Dá um joinha aí e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!